Não sou de ficar mais uma semana sem amor Sem um beijo, sem meu corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido O que não falei, não sei ouvir das frases De amor que não falei, em nosso poder doa Sentimento proibido, até parece um castigo Quer saber, eu necessito ter de volta o seu cabo Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Bom dia do forró Não sou de ficar mais uma semana sem amor Sem um beijo, sem meu corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei Em nosso proveitor Sentimento proibido